Deixei de ser o step, virei o titular E vou pra fazer 10, teve que ficar Deixei de ser o step, virei o titular 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 Pra me namorar Deixei de ser externo e virei titular E vou pra palha de dez ter que ficar Deixei de ser externo e virei titular Vem me achar e agora não quer mais trocar Deixei de ser externo e virei titular Levou pra palha de dez ter que ficar Deixei de ser externo e virei titular Agora nunca mais trocar Só eu sabia que tava sendo usado Eu queria dar um passo a mais A erração, mas eu não queria Envolver meu coração Eu ganhei a cabeça e vou me abandonar E a passagem Eu tinha tempo perdido Eu me namorava Deixei de ser externo e virei titular Deixei de ser externo e virei titular Levou pra palha de dez ter que ficar Deixei de ser externo e virei titular Deixei de ser externo e virei titular Levou pra palha de dez ter que ficar Deixei de ser externo e virei titular Levou pra palha de dez ter que ficar oferta da Posada esses externo e virei Trouve Vocês vão morrer um dia, mas se estiver com Deus